Olha o sucesso do forró, moleque, chica daí, ó É a mais top da balada, rainha da área, eu vi E sozinho, curto, só tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce, ó Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca o gelo na boquinha, vai, neguinha, vai Olha que pega o gelinho e faz cara de safazinha Faz cara de safada, vai, neguinha, faz Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, vem E agora desce com gelinho na boca Desce, desce E ela tá louca, louca Olha com gelinho na boca, gassinha E ela tá louca, louca, olha que desce, que desce Com gelinho na boca Olha que ela tá louca, louca Olha com gelinho, chama no dedinho, meu monsegão Olha, olha o sucesso, neguinha É a mais top da balada, rainha da área, vi De sozinho curto, só tomando whisky E depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca E depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saco e desce com gelo na boca E pega o gelinho e coloca na boquinha Aí, te falei Olha que pega o gelinho e faz cara de saco O bombom, MDB Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca, vai neguinha, coloca, vai E agora desce com gelinho na boca Desce, desce E ela tá louca, louca Aí Olha com gelinho na boca, gassinha E ela tá louca, louca Olha que desce, que desce Com gelinho na boca Olha que ela tá louca, louca Olha que o gelinho, para nos dedinhos, para nos dedinhos Abraço meu patrão, daílto Olha nos vasos, tomaram os sobrados, nós Ó o sucesso aí, ó Ô neném Ó, chegando mais no sucesso, neném Hora de deixar o paredão do riso Rebora e arromba as suas malas E lembora nos vizinhos A gente dividir a cama E os balas Já imaginei a gente Logo às vezes soube medida Mas o homem de cobra é sua E outra minha E no jardim de amor Pra gente Quem sabe que eu não sei, ó Vai Olha que vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Vai Olha que vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém E senta amém Atenção quem achou a chave da moto Entrega aqui no palco Será tudo bem gratificado Pode arrombar suas malas E mora nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Bora, Pedro, Panuca Vai Eu já imaginei a gente Logo às vezes soube medida Fazer o homem de cobra é sua E outra minha E no jardim de amor Pra gente Alô, Adulis Bora E vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo E não, e não, e vem Olha que vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo Assim, 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 ó Eu disse E vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Olha, vem, neném, eu quero só você e o mais E ninguém, eu digo sim, você diz, e também Meu coração já tá dizendo, puxa o cegão Vai, 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 vai Forró, moleque esticado, o balançado, o mais gostoso do manhão Vai, cegão Chamando a pisada dos homens É esse dia 23 de novembro, aniversário de um ano da dupla Léo e Laiane Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e meu irmão sou fã Minha rapariga tchã-tchã-tchã-tchã-tchã Minha mulher respeita e meu irmão sou fã Mas só que ela é rapariga É rapariga Mas ela é filho de rapariga Vai, cegão Vai, cegão Vai, cegão Vai, cegão Chamando a pisada dos homens Olha aqui ao vivo Paredão do Liso Meu patrão de dois lados Meu patrão Matheus Azevedo Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora Meu patrão Pedro Gerson E minha rapariga tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã- E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada A Oleriana tá morta ali E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada O solinho, o solinho aí Olha que vem menininha, vem pra cá Eu venha, 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 me dá E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Olha a qualidade aí Eu não apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu tenhoтобato Eu venho, venha, venho, venha, 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 venha Só me comprou para zoos que é de raça E aí? Homem é de milionária No pão e em favelada Outro nos pigamado Na sentido da visão que eu tenho E te pego de jeito, mano Fico apaixonado orkadio E quanto a vontade bateu a chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado e pino esse rabo Gostoso caralho, bota, bota E quanto a vontade bateu a chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado e pino esse rabo Gostoso caralho, bota, bota E eu sei que tudo dessa vida eu tenho a passar Mas não vou deixar malado, meu bem, eu passo Meu bem, e ele era o problema de tensão Com as uscas de raça E pede milionária do corpo e favelado Tô gostado, mas sentindo a visão que eu tenho E te pego de jeito pra não ficar machonado Eu sou romântico safado E quanto a vontade bateu a chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado e pino esse rabo Gostoso caralho, bota, bota, bota E quanto a vontade bateu a chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de jeito pra não ficar machonado E quanto a vontade bateu a chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta E pego de lado e pino esse rabo Gostoso caralho, bota, bota A primeira vez que eu vejo DJ já destrajado De calça e tênis A primeira vez Vamo tá bonito, tá bonito Ficou até bonito Vai, vai mocegão Vai no sul, vingue do sul, daqui ao vivo Vamo aí, galera, amassa aí, ó E tá mandando esse olivo, o quê? Vamo ver que eu tenho no compromisso Meu status tá valendo, o quê? Vem cá com meu namorismo A televisão, a oportunidade não aproveitou Facilou, convivou, passamou Agora tá que eu sou no guia, só dizer vem cá que eu vou Fica ver eu traindo, vem, vem Nananine, vem Igual ela soma, igual você tem Fica ver eu traindo, vem, nananine, vem Igual ela soma, igual você Fica ver eu traindo, vem, nananine, vem Igual ela soma, igual você tem Fica ver eu traindo, vem, nananine, vem Igual ela soma, igual você tem E tá mandando um ex-folivo que Onde eu tenho o compromisso Meu status tá valendo que Eu quero comandar morenisco A televisão é uma patrulha E não aproveitou Basilo, domingo, assalou Agora tá pensando que é só despregar E aí? Se quer ver eu trai meu bem E na na nini vem Igual ela soma Igual você tem Se quer ver eu trai meu bem E na na nini vem Igual ela soma Igual você tem Se quer ver eu trai meu bem E na na nini vem Igual ela soma Igual você tem Se quer ver eu trai meu bem E na na nini vem Igual ela soma Igual você tem E o toque do de STL confecções Puxa de novo, cegão E tá mandando esse olímpico Onde é que eu tenho compromisso Seu status tá valendo que é mim É que quando eu namorei muito Atei e sovava, a tonidade não aproveita Vacila comigo, é só amor Agora tá pensando que é só te explicar que eu vou Se quer ver é trair meu bem E nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem Se quer ver é trair meu bem E nananine vem Igual ela é só uma, igual você tem Se quer ver é trair meu bem Nananine vem Se quer ver é trair meu bem E nananine vem Se quer ver é trair meu bem Igual ela é só uma, igual você tem A nossa porra da galera Márcio do povoado, caga Deus! Olha o sucesso aí menino Bora no Tome Tome Vai, 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 vai Olha o patrão Rabuzaú rapaz Ó o swing aí ó E tome, 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 tome Tome novinho, só lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só E tome, 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 tome Tome novinho, só lapada de forró E tome, 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 tome Tome novinho, só não pode dançar só É pra dançar se esfregar Eu sou bem coladinho No show do molequinho, só não pode parar É pra dançar se esfregar É pra dançar bem coladinho No show do molequinho, só não pode parar E aqui não tem sofrência Aqui é animação Nós faz a levantar a poeira no chão Aqui não tem sofrência Aqui é animação Nós faz a levantar Tome, negue, vai! E tome, e tome, e tome, tome, tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, só não pode ir Eu bato uma cena, a galera dá uma chamada aí, ó Tome, tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha, tome novinha Ei, cara, eu sou bom, menino É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho O show do molequinho só não pode parar É pra dançar, se esfregar, é pra dançar bem coladinho Com o molequinho só não pode parar E aqui não tem sofrência, aqui é animação Mas faz já levantar a poeira no chão Aqui não tem sofrência, aqui é animação Só as novinha tomando comigo, vai! E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E aí, DJ, como é que tá aí? E tome, tá massa? Tá massa aí? Vem, assim! E tome, 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 tome Tome novinha, salapada de forró E tome, 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 tome Tome novinha! Vem! Vai, meu moçegão! Bora, meu patrão! Né, 5, 4, Boca! E aí, DJ Jadson? Tá baixo, tá baixo! Chama na pijada dos molecas, viva! Abraço do Willis! Olha do mundo, vem com nós! Olha a pesadinha, olha a pesadinha do mundo que é chicado Eu vivia correndo um gato na minha fazenda Mas a tristeza tomou conta de mim Quando fiquei sabendo que ela foi embora Abandonando o vaqueiro, eu sinto que eu vou morrer Imediatamente, sei meu cavalo Saí aos galopos e não a encontrei Se alguém supera o paradeiro dela Passa pra bombar que eu já vou morrer Volta pros braços do vaqueiro Vem completar meu coração Volta pros braços do vaqueiro Vaqueira do meu sertão Volta pros braços do vaqueiro Vem completar meu coração Volta pros braços do vaqueiro Vaqueira do meu sertão Chama a pesadinha do moleque que é chicado Viva! Vai, vamos, feigão! Vai, vamos, feigão! Meu padrão do Willis! Mas eu vivia correndo um gato na minha fazenda Mas a tristeza tomou conta de mim Quando fiquei sabendo que ela foi embora Abandonando o vaqueiro, eu sinto que eu vou morrer Mas imediatamente, sei meu cavalo Saí aos galopos e não a encontrei Se alguém souber do paradeiro dela Agora quero ver suas vaqueirinhas cantando pros vaqueiros aí, ó Volta pros braços do vaqueiro Vem completar meu coração Volta pros braços do vaqueiro Vaqueira do meu sertão Volta pros braços do vaqueiro Vem completar meu coração Volta pros braços do vaqueiro Vaqueira do meu sertão Se quiser beijar, se quiser beijar Tem mulher solteira aí? Tem! Vai! 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 Assim ó Eu vou te dar beijo na boca Eu vou te dar beijo de língua É só chupar Encostou teu corpo no meu Me colar do conselho Eu quero ver beijar Eu vou te dar beijo na boca Eu vou te dar beijo na boca É só chupar Encostou teu corpo no meu Me colar do conselho Pode beijar, pode beijar Olha aqui Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 se quiser beijar, se quiser vai, 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 olha que tome, 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 se quiser beijar, pode beijar, pode beijar, viu? Vai, mossegão! Um abraço para o parceiro Matheus Oreia, a galera do Celta do Oreia aí, marcando pra sença! Bora, Matheus! Olha o balançado aí, o balançado mais gostoso do Maranhão! Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar, vem Encosta teu corpo no meu, fala do curso, vem com o ladinho, vem com o ladinho, vai Assim Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encosta teu corpo no meu, fala de bem com o ladinho, vem com o ladinho, vai Assim ó, olha aqui Tome 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 B Devagar, devagar Música Pode me beijar Eu vou te dar beijo Na bota, eu vou te dar Ela se dá beijo de liga a só chupa Eu gosto do teu corpo no meu Foco lado com o seu Aquela paradinha vai E assim ó, olha aqui Tome 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 Se quiser beijar, pode rim, pode rim, beijar É vício, é vício É vício, 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 é vício, é vício, é vício É vício, é vício, é vício É vício, é vício, é vício, é vício É vício, é vício, é vício É vício, é vício, é vício, é vício É vício, é vício É vício, é vício, é vício É vício, é vício, é vício Bora dançar Tô com a mulherada Carro de cabaré Cheio de mulher E é cabaré, é cabaré Aqui nos cagos tá lotado de mulher Ei, vai, Mousaú Quanto é o ingresso, hein? Quanto é o ingresso? Vai, Monsegão! Chama, Monsegão! Ele se sente o som Olha o pancadão, hein? Carro de Playboy É a nova sensação E sente o som Olha o pancadão, hein? Carro de Playboy É a nova sensação E sente o som Olha o pancadão, hein? Carro de Playboy É a nova sensação E sente o som Olha o pancadão, hein? Carro de Playboy É a nova sensação Eu tô de rolê Eu tô com a mulherada Tô pegando tudo Eu não quero saber de nada Tô de rolê Tô com a mulherada Pegando, pegando tudo Eu não quero saber Olha que eu sou em DVD Toca o que tiver, vem carro de playboy, anda cheio de mulher Som em DVD, eu toco o que tiver, vem carro de playboy, vem assim, vem assim E é cabaré, é cabaré, e carro de playboy, anda cheio de mulher É cabaré, é cabaré, é carro de playboy, anda cheio de mulher Olha que é cabaré, é cabaré, e carro de playboy, anda cheio de mulher É cabaré, bora no cegão, bora no cegão, bora no suí O nome dele é DJ Jackson Olha o solinho aí, ó Hora de mais sucesso, vamos, senhor Olha o sucesso, olha o sucesso aí, ó Essa é a música, olha a música aí, ó E o patrão DJ Jackson, Matheus Azevedo E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbajando a sedução Seu dançou a Evoque pra curtir meu paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, cadê as dovinhas esbajando a sedução aí, ó E ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai que canta até o chão E ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E o nome desse paredão é paredão do liso O patrão de meu patrão de Dejadson Vai, chama no suing Vai, vai meu monsegão Essa dança aí é a dancinha do Ramon de vocações É Rosana Moraes E olha ela, bate o bumbum, vai Filha de papaizinho É a filha de papaizinho lá do mundo bumbum Que veio dançar aqui nos cagados Não sei, nem conheço E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho Que veio dançar na favela E olha ela esbajando Desce, 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 vai, 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 vai Mas ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate Meu patrão, Auleriano Ei, rapaz Quem bate, quem bate, quem bate Bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão E ela bate Sucesso com o Ramon, moleque de cara Estourada aí, estourada aí Vai meu mocegão Vai, vai Chamando o swing dos moleque ao vivo Atenção o Marcelio Apareceu aqui do lado do palco Abraço a Trença, Lívia Tu rei, né? Meu patrão, Onesino das quatro bocas